Então aqui, no meio desse bosque, está o cemitério dos felinos, para quem gosta de gato, eu adoro gato, ela fez aqui o cemitério dos gatinhos, e aqui tem esse gatinho aqui, muito legal, muito bonito, show demais esse gato, feito de barro, eu acho que foi feito de argila, pelo jeito. Quando o Blumenau completou 166 anos de instalação do município aqui, a prefeitura, em parceria com a sociedade e artistas plásticos, entregaram para a comunidade esse parque aqui, revitalizado. Assim, mantém viva a história da cidade, e como eu sempre digo, preservar esses locais antigos, mantém viva a história da cidade, mantém viva a história da família, que foi tão importante. Aqui está o bus da pessoa que fez o cemitério dos gatinhos, e que tem o nome do parque, Edith Gartner, 1882 a 1967. Então vamos gravando ali, vamos procurar o que a gente precisa ir procurar. Vamos mandando aqui. Olha que bonitinho, pessoal. Olha que bonitinho esse menininho aqui, fazendo xixizinho. Olha a pose dele, muito legal. Aqui dentro da fonte, o chafariz. Show. Vamos caminhar aqui pelo bosque, para ver se a gente encontra o que a gente veio procurar. As lápides dos gatinhos, que aqui estão enterrados. Vamos procurar os gatinhos. Escutem o barulho dos pássaros aqui. Esse lugar é muito bonito, muito bonito. A história que conta solitária, Edith Gartner buscava felicidade nos momentos de contato com a natureza, e dedicava especial atenção aos gatos, seus fiéis companheiros. Ao morrerem, os felinos eram enterrados nesse bucólico recanto do parque, com direito a funeral e cortejo fúnebre, na presença de amigos e vizinhos. Lembrando, recapitulando, a gente está aqui na cidade de Blumenau, para mostrar esse bosque aqui no cemitério dos gatinhos. Aqui, olha, que ela fez as lápides e enterrou seus felinos. Então, vamos mostrar aqui. Aqui tem uma escrita. Ao esmagar hoje uma aranha, perguntei-me, se me era lícito matar a quem Deus dera? Como a mim, parte igual nos dias dessa vida. Aqui tem os gatinhos. As fotos. Deixa eu ver se dá para ver. Esse é o... Acho que o Hutzê. O Hutzê. O Bum. Aqui estão os túmulos deles. Olha que bonitinho. O Musky. Acho que é assim que fala. Tem mais um. O Mirko. Esse é o Mirly. Esse aqui está ruim de ler. Eu não consigo ler esse. Depois eu vou tentar melhorar a imagem da foto para ver se eu consigo ler. O Cittat. Que é esse o nome dele. Olha que lindo. Então, aqui nós temos... Sete gatinhos enterrados aqui nesse cemitério. Olha que bonitinho, pessoal. Quem tem um animalzinho de estimação, sabe o quanto eles são importantes na nossa vida. Aqui tem mais dois, olha. Aqui tem mais dois. O Peterli. E o Pepito. Então, aqui nesse local aqui, nós temos nove gatinhos enterrados aqui nesse cemitério. Aqui estão eles. Aqui estão eles. Vamos dar mais uma andada pelo bosque para ver se a gente encontra mais algum. Vá vinha na estrada e mais esse registro para vocês. Aqui está. Aqui está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acompanhe aí os vídeos, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe, comente, curta para não perder aí o nosso próximo vídeo. A minha na estrada e mais essa gravação aqui na cidade de Plumenau.